Eu sou a Viridiana Alimonte do Intervozes Coletivo Brasil de Comunicação Que é uma das instituições realizadoras Do documentário Posso botar aqui em cima, moça? 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 É! Não, estava bom antes Tudo escuro No escurinho de cinema, é isso aí Não, estava bom antes No escurinho de cinema No escurinho de cinema No escurinho de cinema No escurinho de cinema A internet ainda não é uma realidade para boa parte do sul global Em comunidades isoladas, a falta de conexão limita as oportunidades e a profunda desigualdade social No coração da Amazônia brasileira, a cidade de Manaus, isolada dos outros centros urbanos do país, é acessível apenas por barco ou avião E ainda são necessárias mais nove horas de viagem pelos rios da região para chegar na comunidade ribeirinha de São Francisco do Caramuri A gente hoje está ficando velho, não aguenta mais Para nós chegar na cidade, se não for através desse ramal, nós temos que pegar um barco, sair daqui uma hora da tarde, vai chegar três horas da madrugada na Panaí É muito difícil E de ônibus você sai seis horas, quando é dez horas está lá Entendeu? Esse ônibus é o que faz a linha de Caramuri até a estrada, que chega até o Rio Preto E ele está nessas condições aqui, porque quando chove ele não tem condições de subir as ladeiras E por isso ele está parado, foi duas semanas que não teve mais, não teve condições de fazer o transporte para o povo E o povo está sofrendo, precisando desse ônibus para levar até o Rio Preto A produção vai estragar dentro do caminhão, porque ele não consegue sair Conseguir só asfalto aí, com certeza as coisas não dariam para melhor Aqui que é o açúcar Tem isso, e outro, e outro Pega aí Daniel, a bacia Aqui a fruta, ele está até com... Segura aqui neném, segura aqui Aí nós temos um comprador certo já É, atravessador, não é direto com empresa, algum figurífico ainda não E com a internet, você acha que se ele elimina o atravessador, consegue vender direto? Com certeza a gente pode chegar, vender direto já Porque o atravessador ele ganha talvez até mais do que a gente que trabalha e planta aqui Passa um ano, dois anos para colher, entendeu? Eles ganham um preço que, quanto para eles, quanto mais der, melhor Porque baixa o preço, e ele lá em Manaus, o preço dele não cai, só cai para nós aqui, entendeu? Quanto mais você trabalha, mais barato fica? Porque se a gente tem uma tonelada de cupuaçu, a gente chega lá, a gente vende fácil Se você tem 10, 20, ele já riu o preço pela metade Porque ele acha que já é muita poupa para ele, entendeu? Mas o preço dele lá não cai, só cai para nós E aí, tirando esse atravessador, nós vamos ganhar com certeza mais, né? Nós precisamos falar com alguém que nós vende abacaxi ou cupuaçu na cidade A gente não tem como se comunicar com ele, a gente vai ter que ir lá, entendeu? E pela internet tem o WhatsApp, né? Que a gente pode se comunicar com ele Olha, nós estamos precisando, nós temos isso aqui, nós queremos vender Você fica com quantos quilos, com quantas toneladas, entendeu? O telefone, nós já temos um sinal muito pouco aqui, que eu tenho na minha casa E quando o rio seca, o sinal acaba Porque eu moro em Futuante, ele desce Aí não pega Agora está voltando, está pegando de novo Mas é muito difícil, entendeu? Quando eu até disse que tinha duas coisas que eu não queria mais ficar Sem aqui na nossa área Que é a luz para todo, né? Que quando chegou, foi uma surpresa Que a gente nunca imaginava de chegar a luz para todo, para nós aqui Não diziam que aqui era um fim de mundo, né? Mas não é hoje, nós estamos com energia direta aí E quando vai embora, já fica A gente já fica triste Já acostumou E outra coisa é um telefone Tem hora que você se comunica, faz coisa que nem de avião você faz Nós temos que procurar o sinal em volta da igreja Principalmente na frente Para ter acesso Falamos sempre quando é feita a ligação No vivo a voz Porque se mover o celular Tirado a posição O sinal cai E a comunicação é interrompida É como se fosse um telefone fixo Mas no vivo a voz Sem fio, né? Aumenta o caldo aí do feijão, Sapinho Que eu vou almoçar aí também Tá? Cala! Caiu a ligação? Caiu Tá ótimo A internet será uma estrada virtual Que nos levará a ser conhecida em outros lugares Empresas, instituições Que possam estar olhando e vendo que Caramuri existe Que tem pessoas e que tem trabalho Que tem economia Que tem a parte social E assim por diante As muito As duas-thirds Of a população do mundo Não está ainda conectada com a internet A penetração Em países desenvolvidos Avergam A around 21% Mas na África Onde eu venho A 16% Cada um desses Deserve Aconteuku A tanta relação acesso à biblioteca, acesso à conhecimento, acesso à informação affordable in China. Para nós, na África, eu preciso de afirmar que África não é um país. São 54 países, 1 bilhão de pessoas. A necessidade mais importante de todos os lugares que nós vamos é acesso. O custo de ter internet, o custo de estar conectado, o custo de estar online. É muito paradoxal que os países que podem ter o internet, que têm mais dinheiro, e que são os que pagam menos. Os que têm menos dinheiro, pagam mais para chegar ao internet. Então, o mais importante problema em África é a affordabilidade do internet. No Brasil, os mapas de renda e de conexão em manda larga praticamente se equivalem. Em uma das maiores economias do mundo, apenas metade dos domicílios tem conexão à internet. A lógica de mercado, que ignora as regiões mais pobres do país, também discrimina classes sociais em um mesmo bairro. Lá é o Morubi, e aqui é a entrada do Paraisópolis. Então, a divisão é uma divisão social entre as classes, porque fica tão próximo, mas, ao mesmo tempo, bem distante. Porque aqui ficam os ricos, lá embaixo ficam os pobres. Então, a diferença é essa. Isso que eles fazem a diferença, porque, na verdade, o endereço é o mesmo. Não muda nada. Só muda o nome. Paraisópolis e Morubi. E essa praca aqui, né, dessa propaganda, dessa internet, de 100 megas, só que eu moro bem aqui do lado, e eu não vejo essa internet lá. Ó, mas no Morubi tem, ó. Eu vou dar um CEP da minha casa, da minha residência hoje, pra pedir uma internet, vamos supor, de 6 gigas, eu não consigo. Agora, se eu pegar o SAC aqui da Avenida Giovanni Blonk, aí eu consigo qualquer mega que eu quiser. Isso é, então, um retrato dessa questão. A conexão do Andalata no Brasil se é ainda tratada na perspectiva do mercado. Ou seja, a gente vê claramente que onde interessa, onde há interesse econômico, o serviço está. Veronice trabalha como faxineira diarista e cria sozinha suas duas filhas. Ela não tem renda suficiente pra contratar a internet domiciliar, que é vendida junto com uma linha telefônica obrigatória. Eu uso a primeira internet que eu gosto de usar na minha conta bancária. Economiza dinheiro e tempo, né? Porque, pra mim, num banco, eu tenho que pegar uma condução. Eu uso o Facebook, eu pesquiso o filme, pesquiso minhas filhas jogas também na internet. A minha filha também pesquisa trabalhos escolares. Eu pesquiso alguma coisa do governo. Vou ver fofocas também. Esse cabo azul eu comprei. A gente colocou lá na casa da vizinha da internet e aqui no meu CPU. Eu comprei, porque pra você comprar, pegar a internet de outra pessoa, você tem que comprar o seu cabo. Eu comprei 80 metros. Esse fio azul aqui é o fio da minha internet, onde ele sai da minha casa e vem até aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Oi, Lucimar. Quero apresentar pra vocês. Essa aqui é a Lucimar. Ela é a melhor que eu comprei. A minha vizinha que compra internet. Fala aí, Lucimar. Eu peguei a internet pra mim. Aí elas pediram e eu passei pra elas também. Eu já troquei do aparelho já três vezes e além da mesma coisa. Lucimar paga 120 reais por uma conexão de 4 megabits por segundo e pela linha telefônica. Ela divide esse custo com sua irmã, Lucimara, e suas vizinhas, Veronice e Patrícia. É praticamente uma obrigação que as empresas hoje de telefonia fazem com a pessoa. Elas nunca oferecem pra você um pacote de internet. Elas sempre oferecem acompanhado de uma linha telefônica. Pra mim é muito mais prático eu comprar de outra pessoa de que eu ter a minha própria. E bem mais barato também, mais em conta, né? E agora nós estamos chegando na casa da Patrícia, que ela mora aqui. E o fio da Patrícia é um desses aqui, ó. Que vai, cruza aqui por cima, nessas casas, e vai até lá na casa da Lucimar. Patrícia! Eu comprei o computador, aí vem as coisas que as crianças da escola, e agora também pra ver as notas da escola tem que ser tudo pela internet. Quanto que você paga na internet? Trinta reais. Trinta reais. Você tinha que ter uma internet só pra você, dava pra... Não, não dava. Eu já acho caro, e tinha que ser de graça. Tinha que ser de graça. Antes da internet, antes de puxar a internet, a gente comprou aquele lá, o download, sei lá como é que chama. Em moldem. Em moldem. Mas só que em moldem era difícil. Por quê? Porque caía sempre, né? Quando tava a coisa, né, caía a internet. E você pagava quanto, né? Aí, não, a gente tirava o chip do celular mesmo. Ah. Entendeu? Colocava lá, mas muito lento. Não funcionava. Não funcionava. Agora funciona um pouquinho. Ontem não tava funcionando. Hoje vamos ver se tá funcionando. Vamos ver. Diga aí. Por que que você acha que a internet devia ser de graça? Porque eu acho que é devido ao cidadão. Diga aí. Eu acho que sim. Paga tanto imposto, tanta coisa que a gente paga, podia ter menos uma coisa de graça. Mas nada hoje é de graça, né? Mesmo as coisas de graça, você tem que pagar alguma coisa, você tem que pagar. Não tem jeito. O ônibus também devia ser de graça, tem que pagar. Tem que pagar. E aumentou mais ainda, né? A discussão da consideração da internet, do acesso à internet, né? Como algo essencial, tem relação com entender que isso é um direito. E é um direito que precisa, então, ser objeto de política pública, ou seja, de atuação do Estado. Possível. É caro, não é de graça e também não funciona. E bairro, gente rica funciona. Pobre é mais, esqueci. Isso quer dizer que a gente não tem direito a essas coisas, entendeu? Agora tudo tem que ter, ou você querendo ou não querendo, você tem que ter a tecnologia na sua casa. Porque hoje tudo tem, tem que ser tudo pelo computador, tudo isso tem que ter. Então, não é porque a gente quer fazer, quer ser rico, não. É porque o mundo está fazendo a gente caminhar junto com ele. Então, para mim, a internet vai vinculado muito claramente à universalidade. Ou seja, se todos os direitos são universais, e a internet é um instrumento para o exercício de muitos direitos, também deve ser de acesso universal. A infraestrutura de telecomunicações está concentrada nas mãos de poucas corporações. Essas empresas controlam a oferta do serviço e limitam as opções de acesso. O cenário é ainda mais grave quando analisamos a infraestrutura internacional. Mais de 70% dos grandes troncos globais da rede pertencem a uma única empresa norte-americana, a Level 3. Quem controla a estrada, controla a mensagem. Bem, isso é outra planta que foi abandonada, que foi parte da indústria da indústria. Então, isso é só um exemplo de o que acontece, você sabe, quando a indústria está construindo infraestrutura. Eles deixam, quando eles deixam, eles deixam nós com nada. E, você sabe, as pessoas ainda estão aqui, quando não há trabalho, então você enda, eles deixam de deixar suas casas, então eles deixam os casos de abandonos. Então, como você pegar os pedidos depois disso? Então, para mim, esses abandonos fábricos marcos o fim de uma era. É o fim da industrial age, que construiu Detroit. E eu acho que o que eu aprendi de isso é que nós não podemos deixar as empresas controladas a infraestrutura de como vivemos. Nós precisamos entender como funciona a tecnologia. Nós precisamos ser capazes de construir tecnologia para nós mesmos, então é fazer o que nós precisamos fazer. Como vamos fazer a garantir que não temos informação blight, que as pessoas ainda vão poder comunicar em maneiras que são significativas. As redes convencionais de internet partem de um único ponto para conectar as residências. Já nas redes MESH, os diversos pontos estão ligados entre si. Com acesso a aplicações exclusivas dessa rede, tais como rádios comunitárias, bancos de dados e o que mais se quiser desenvolver. A rede MESH ainda pode ser conectada à internet em um ou mais pontos. As conexões são distribuídas entre os vários nós e se um ponto cair, a rede redireciona os pontos de conexão para seguir integrada e conectada globalmente. Olha esse aqui lá? Sim. E a ideia é que se esses caras falam com os outros, e depois nós temos mais no outro lado, eles todos falam com os outros e depois, você sabe, você começa a se construir naturalmente dessa maneira. E a outra coisa boa é que se um deles que está conectado à internet vai sair, ele vai se curtir, ele vai encontrar o mais próximo router para ele, para que ele ainda possa manter a rede. Diana busca parcerias nos bairros mais pobres de Detroit para a instalação das antenas da rede MESH. Nathaniel, que já foi morador de rua e hoje é presidente da People United Desuane, é um de seus parceiros. Ele oferece moradia temporária para as pessoas sem teto, além de apoio para a busca de emprego e formação profissional. E aí? Que é o mais importante, porque você precisa que isso para conseguir a casa. Você precisa que isso para conseguir a casa. Você precisa que isso para conseguir a casa. Você precisa que, como eu disse, muita de sua grade, você tem que, e esse é em elementary, eles têm que ir à live e ir à liga e ir à liga ou à liga ou a partir de do assinamentos. Então, é por isso que isso é tão importante. Você não pode mudar o próximo, nesta a gente não tem a taxa de saúde, a gente não tem a taxa de saúde, nem você tem isso. E porque, como eu disse, é o sistema que é set up e é isso que você tem Comcast que estão lá tentando lockar isso porque eles não podem fazer nada sem o wi-fi e o conexão. E, como eu disse, é o projeto que faz o Judicial Justice tão importante porque essa é a base, essa é onde nós começamos. O isolamento da região amazônica eleva o preço de mercadorias e serviços. A logística difícil, combinada ao baixo poder aquisitivo das famílias, faz com que as corporações provedoras de conexão evitem investimentos nessa parte do país. O resultado são verdadeiros desertos tecnológicos onde nem os poucos que podem pagar têm acesso a uma conexão com velocidade e capacidade razoável. A gente pagou 12 mil reais no kit de antena parabólica e roteador e mais uns três pau para instalarem aqui. A gente paga aproximadamente 2 mil reais por mês para ter 400 kbps de download e, mesmo assim, pagando esse valor que é um valor alto, a internet ela praticamente ainda existe. Receita Federal ela hoje obriga que você tenha a nota fiscal eletrônica. A nota fiscal eletrônica tem que ser no estabelecimento que você está, ela é aqui. Mas como é que eu vou ter a nota fiscal eletrônica na internet que eu tenho? Eu não tenho. Algumas políticas federais de Enem, Sisu, sei lá, que você tem que ser cadastrado em internet, o cara de Nova Irã às vezes tem que correr para Manacapuru, correr para Manaus, porque não tem. Então, como é que você pode ter um programa federal que te obriga que agora seja tudo por internet se você não garante que tenha internet? A recusa das grandes corporações em atender as áreas isoladas fez surgir pequenas empresas que se esforçam para ocupar o escasso mercado dessas regiões. A gente que somos pequenos, que estamos nascendo de baixo, estamos espalhando, né? Segmentando esse mercado lateral do Estado. Estamos chegando agora na comunidade de Caramuri já estamos terminando a nossa a nossa implantação da torre lá uma torre de 84 metros dessa torre de lá vai dar prosseguimento a mais três cidades. A gente está aí batalhando para botar a internet para funcionar para a comunidade, né? A gente está realmente fazendo aquilo que nenhuma operadora grande querem fazer, né? E que isso vai despertar o interesse do governo e investir na gente, que somos pequenos, né? Dá essa oportunidade da gente poder crescer como as operadoras que são de incentivo e capital estrangeiro, né? Os caras vêm de lá, pegam o que é nosso, usam o fundo e levam o capital para lá. A gente aqui gera emprego, renda e a renda toda fica no local localizado na cidade, na capital. O governo hoje, ele ajuda muito da inserção de impostos, incentivos e linhas de crédito para as grandes operadoras porque elas têm como dar para o banco algo em troca, né? O intuito com o governo é que o governo possa nos dar essa linha de crédito. Ela possa, porque a gente chega com o banco e o banco vai dizer o que você tem para nos oferecer. A gente não tem praticamente o que interessa ao banco. Vou oferecer meu carro, vou oferecer minha casa, mas é uma linha de crédito ínfima para a gente atender uma população de 10 mil habitantes. Ela já está segura ali, né, Casio? O APER vai direcionar para lá? Eu vou botar ele pela face de dentro, porque eles estão subindo o módulo ainda. Se há um entendimento Se há um entendimento de que esse acesso é algo que tem que ser garantido a toda a população, e claro que tem altos investimentos em infraestrutura, mas sendo parte de uma política pública e de atuação do Estado, é possível que isso chegue até a casa das pessoas ou em lugares públicos próximos, praças com Wi-Fi aberto ou escola pública com conexão de qualidade para os alunos e pra comunidade em volta, é possível planejar para que essa conexão chegue para as pessoas de uma maneira ou a baixo custo ou de graça e essas pessoas poderão ter um acesso à informação que elas nunca tiveram poderão ter um acesso à educação e à cultura que nunca foi possível poderão inclusive criar iniciativas comunitárias e mobilização comunitária para exigir ou provocar o poder público em relação a questões que ainda não foram resolvidas naquela comunidade. Nesse espaço funciona a sala de aula onde todos aprendem e consequentemente todas as séries juntas primeiro ao quarto ano que é o que se pode ter nesse momento na escola de Caramuri. Aqui no próximo funciona a secretaria da escola temos aqui um computador com impressora e também é onde o professor atualmente dorme aonde se guarda material de limpeza aonde também guarda alguma parte da merenda felizmente tudo junto por não termos espaço e tendo computador mas não tem a internet então em toda a comunidade a biblioteca que temos é essa são poucos livros é limitado ao conhecimento e com a internet nós vamos ter a facilidade de pesquisar tudo aquilo que foi exigido tanto pela parte da educação como aquilo que nós quisermos conhecer com curiosidade de ter mais aprendizado vamos ter essa oportunidade todo o estado tem a obrigação de invertir em internet de subsidiar o internet para fazer o chegar a as zonas mais rurales mais remotas e mais pobres da sociedade para que todo o mundo não necessariamente de forma individual pode ser de forma comunitária mas que todo o mundo tenha acesso ao internet porque senão o que estamos generando é um privilégio para uma élite tecnócrata ou econômica isso não é correto então tem que ser como foi o telefone originalmente um serviço para todos uruguai entendeu que o mercado não seria capaz de universalizar o acesso a conexão de internet e através do estado fez investimentos para garantir infraestrutura pública em todo o país e para todas as classes sociais em uruguai temos um monopolio público de internet e tem o objetivo como mandato dar internet assim como em linha telefônica como electricidade como gas e água a toda a población nós estamos tentando complementar ou mais bem utilizar essa infraestrutura para agregarle conectividade a as escolas e melhorar a a través disso isso de alguma maneira específicamente a as escolas rurales significou um cambio do acesso a determinadas atividades e a conhecer coisas que de outra maneira não iam ter não só através das máquinas mas através da possibilidade de ter conexões no internet também e vincularse com outras escolas as possibilidades que há aberto não se volta de isto ou seja todos os meninos e seus maestros podam acceder a algo que antes era para alguns nada mais este me parece que provoca un cambio hasta en lo que é la democracia não é? vamos a saber onde vão estar os meninos? de iniciar os de primeiro valentina e os de segundo é assim que ainda não vamos a sacar a tua idade que vamos a hacer? vamos a trabajar com o tablet como se fixou e assim com o internet eles estão conectados ao mundo estão conectados muitas coisas graças a a computadora e que se podem conectar ao internet é uma maneira de que também graças a biblioteca Ceibal nós podemos entender que todos os meninos dessa classe podam ler alguns contos o cuento de uma caída mas podem ler qualquer outro conto eu o que veo é que estão mais globalizados é uma escola rural mas você vê e são quase como urbanas de rua as tablets as computadoras são de os meninos são de eles se as levam nas casas são propriedade de eles não são prestadas não são de as escolas não são de eles os companheiros aqui vão trabalhar robótica e aqui vão trabalhar scratch vão trabalhar escribir toys e laberinto comencem chiquilines comencem a armar o trabalho de ensinar é sempre do maestro estamos apoiando coisas novas como são os laboratórios de tecnologia digital onde se faz programação se trabalha com robótica se trabalha com edição de sonido e imagem isso é usar a tecnologia para ensinar e para aprender esse novo aqui temos distintos íconos que aqui estão como dois e por exemplo se queremos que agora como que está volando vamos atrás e vamos atrás e vamos atrás e vamos atrás e aqui está o outro que está com as alas paradas e depois onde diz movimentos e movimentos e rebotar se está tocando e vamos atrás para que gire para um lado e para o outro então depois quando damos a bandeira verde se move também se move porque já tem o comando para que os filhos manejam muito a tecnologia elas nasceram com a tecnologia nos encontramos que haviam muitos filhos sentados fora das escolas de noite, depois do horário da escola, os sábados e os domingos. Por quê? Porque tinham conectividade, tinham acesso ao Wi-Fi da escola. Então começamos a colocar acessos afuera das escolas, em plazas urbanas, em clubes deportivos, em complexos habitacionales públicos, ainda em bares de atenção prioritaria ou favelas. Justamente porque os meninos de favelas se iam na escola, e se tinham máquinas. A ver, a internet é crescido muito, a Uruguai é um dos mais altos da América Latina. Ainda estamos longe do que é a Finlandia, que é onde quisíamos estar, mas nós crescemos muito. Eu digo algo muito positivo, me parece que é como uma porta que se abriu. Eu acho que o tema é que ficaríamos isolados em um mundo que, supostamente, estamos globalizando e está interagindo com o mundo. Porque já não é somente um mero espectador, mas que está formando parte de essa realidade, né? Os níveis de conexão uruguaio são uma exceção no sul global, onde os casos pontuais de acesso já demonstram o potencial de transformação social da web. Assim como em Karamuri, os trabalhadores de Xandere também dependiam de intermediários para vender a sua produção. Você conhece uma coisa? A chegada de computadores e de conexão à internet transformou a realidade local. No Quênia, a população utilizou a tecnologia, para criar uma alternativa ao inacessível sistema bancário do país. Créditos de celular usados como moeda se tornaram um dos aplicativos mais populares e utilizados. Você pode enviá-lo desde aqui e, em 15 segundos, o dinheiro está em seus telefones e eles vão retirá-lo e aproveitá-lo themselves. Eu tenho que ir para onde eles estão. Eu só envio dinheiro para eles em sua voz. Então eles vão retirá-lo onde eles estão e o trabalho está acabado. Então eu encontrei isso muito eficiente. Então eu dou-lhe o meu telefone número móvel. Agora eu estou recebendo um mensagem de M-Pesa. Confirma que R$100,00. Eu tenho que signar que eu recebo esse dinheiro em meu telefone. Agora eu posso enviar esse dinheiro onde eu quero. Para pagar uma billa de água, de água e 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 de água. Com a internet, o mundo pode conhecer a cultura e os valores deste povo sem depender das narrativas estrangeiras. A África agora pode contar diretamente a sua própria história. O que o internet tem feito, é que deu-lhe room para os produtores independentes produtores para colocar os produtores do seu conteúdo. O internet pode permitir que nos atrever mais pessoas. É não o caso, mas é crescendo. Então é um trabalho em progresso. A liberdade de expressão e a participação social ganham força quando nos conectamos em rede. A TV e o rádio não são mais os únicos a narrar o que acontece nas ruas. Quem antes apenas via e ouvia, agora também pode falar e ser visto. Agora que a gente vai mostrar isso em terra. A TV e o rádio não são mais os únicos. A TV e o rádio não são mais os únicos. Pessoal, vamos ao centro social que a internet chegou. A TV e o rádio não são mais os únicos. Ali os técnicos instalando o provedor que irá distribuir o sinal gratuitamente doado pela empresa Novas Soluções na área social da comunidade. Posteriormente, cada um de vocês poderão conectar em suas próprias casas, comprando, aderindo o pacote da internet. Hoje vocês vão ser atendidos com o sinal via rádio, que a gente está instalando, terminando as instalações. Já instalamos a torre de 84 metros. E, gente, é um desafio muito grande, é um investimento muito alto, mas vai valer a pena cada centavo, porque todos os investimentos que nós fizemos na área rural, fora da área urbana, nos trouxeram muito mais benefício do que dentro da área urbana. Dentro da área urbana, a gente só preenche tabela. A gente está lá na área urbana ali, lutando com os outros leões, com a NET, com a Uivelox, com as grandes operadoras. E a nossa luta, daqui a pouco, que a gente vai aparecer para o mundo todo, é mostrar que Caramuri existe, que nós precisamos de ramal, asfaltado, nós precisamos de uma escola nova, nós precisamos de um posto de saúde, nós precisamos de políticas públicas. E a internet chegou. Vocês sabem o que isso representa, o que isso significa, vocês estando aqui? Consciência política. E eu comecei a ir para a escola na internet, eu comecei a conhecer pessoas na internet, eu comecei a exchanger e aprendendo na internet. E a primeira coisa que eu descobri, foi que eu não estava muito diferente de outras pessoas. Então, a primeira coisa que o internet fez para mim, não foi a comunicação, mas me expôs para o mundo. Depois que a chuva baixou, a água continuou quase a mesma coisa que está aqui nesse vídeo. Ela veio aqui, onde está essa aqui, mas ela já veio até aqui, ó. A natureza do seu ônibus? Isso, ela já ficou dessa altura. Não dava passar por aí? Não, a rua já uma vez, já passou a semana inteira fechada. Uma chuva que teve, né? Que ficou todo um túlio, ficou lá na rua, passou a semana inteira fechada. A Rede Globo veio, falou que não ia gravar. A Record veio, gravou e isso nunca foi ao ar. E daí, já que a internet é um meio mais rápido de se comunicar, a gente gravou vídeo, tiramos fotos, gravamos moradores falando, dando depoimento, para ver se a gente consegue agora uma resposta. Uma vez conectadas, as comunidades de Karamuri e Paraisópolis superaram uma importante barreira de acesso a direitos fundamentais. Agora, novos e mais complexos desafios se colocam no uso da rede. Bom, nós estamos em momento em que a tecnologia está enabando uma incrível diversidade de pessoas para participar de a criação e a compartilhar da cultura. Durante o século XX, a criação e a distribuição da cultura se tornou tão concentrada em primeiros nacionais. E agora a tecnologia está convocando todos a participar e a criação e a compartilhar. Na década de 70, a Sony criou uma parte capaz de gravar os filmes e programas da TV. A nova ferramenta irritou os grandes estúdios de Hollywood que não gostaram da possibilidade de suas obras serem copiadas e guardadas por qualquer pessoa. A Universal Studios reagiu e acionou a Sony na justiça por infração de direitos autorais. A Suprema Corte dos Estados Unidos, porém, decidiu que a cópia para o uso doméstico não desrespeitava os direitos autorais, pois se tratava de um uso justo. A Corte dos Estados Unidos, porém, não desrespeitava o uso doméstico. Então, no analógico, eu posso ler um livro que não desrespeitava a lei que não desrespeitava a lei porque ler um livro não desrespeitava a lei. Nós temos fortes tradições de que eu posso quote o livro sem ter permissão de ninguém. Eu posso critiquem o livro sem preocupação de alguma violência de lei. Todas essas coisas, essas liberações, foram construídas para a physical manifestação de obras físicas. Porque isso é o que a cultura demanda. Mas, enquanto nós mudamos online, essas liberações não podem ser tomadas por conta. Eu tenho um sonho que a gente tem uma história que não tem na verdade. A gente tem um livro que é 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 um livro. E então, é um livro que é feito por um YouTube muitas vezes. É difícil de encontrar uma versão completa de Dr. King entire speech on YouTube and so we made a version of his video with the complete speech with a short introduction kind of explaining some of these ideas around copyright and explaining how we could actually have gone to jail for making this video if the copyright maximalists had gotten what they wanted. We could be going to jail for sharing a video of our nation's history of one of the most important moments in the history of racial justice and in the history of the civil rights movement and really in the history of any people's movement. So this is a general problem with democracy around the world. Democracy around the world right now is not responsive enough to ordinary citizens and is too responsive to powerful economic interests. It's especially true in the United States but it happens everywhere and so you would think that democracy is exactly the mechanism that we would use to represent the ordinary user as opposed to the business but instead we see democracy serving as the tool of the economic interests as opposed to the interests of the society as a whole and what the law is doing is making it difficult for people to do that legally. Think for example about a school, a public school is not going to teach its kids to violate the law. So it can't teach their kids how to take videos and to remix them or to build on the photos of other people where the copyright status of all this work is unclear because that's presumably to violate the law. So this form of education becomes illegal in the digital space for no good reason at all. Yet we know the schools or the universities or other institutions are not going to engage in that kind of education because the law doesn't mean that it makes it illegal. Tiago Cândido estuda letras em uma universidade pública brasileira. Ele é considerado pela ABDR, Associação Brasileira de Direitos Reprográficos, uma ameaça aos direitos autorais no país. A A associação pediu 200 milhões de reais em indenizações pelo que chamou de o maior caso de pirataria digital dos últimos 10 anos. Tudo isso porque Tiago publicou textos digitalizados por diversos estudantes em um blog chamado Livro de Humanas. O xerox tinha aumentado 50% no valor da cópia. E daí nos grupos virtuais de debates do curso surgiu uma indignação, achando absurdo esse aumento. E daí foi assim que surgiu o blog. Aqui é a xerox da universidade, que é onde a gente tira as cópias para os cursos. Esse texto, por exemplo, custou 1,30. Pode parecer um volume baixo. Você tira em média uns 5, 6 por matéria por semana, se você for todo o programa. Se você joga isso em cálculo mensal, é um volume altíssimo que você tem que gastar para conseguir estudar na universidade. É uma cidade pública e gratuita. Mas não é gratuita. Se você não paga um volume grande, você não tem acesso aos textos. Se hoje nós temos as notícias de uma história longa da humanidade, os espaços conhecidos como as bibliotecas contribuíram muito para isso. No panorama de hoje, no contexto que nós temos, com o advento das novas tecnologias, isso se alterou. Mas a missão da biblioteca de armazenar, de tratar e disseminar, ela não se altera. Ela se adapta às condições. Estamos da universidade toda, para a gente consultar os acervos, né? Introdução à língua e distribuição de análise. É um livro escrito por professores da USP. É produzido com verba pública, professor universitário, é pago com verba pública, em dedicação exclusiva, e só que daí ele publica por uma editora privada. E se estivesse na internet, um aluno poderia lá baixar, tem a necessidade, baixa a sua cópia, e todo mundo poderia ter a cópia em casa do livro. O conhecimento gerado na Universidade de São Paulo, ele é público. Nós perseguimos uma política de acesso aberto. Naturalmente que nem tudo que a USP produziu em termos de conhecimento está aberto, porque essa política nova, com a internet, de tornar tudo disponível, ainda encontra algumas situações legais que precisam ser respeitadas, leis de direitos autorais. Eu creio que podem haver direitos de autor para proteger o trabalho de um artista, de um cientifico, de um investigador. Mas hoje não são nem os artistas, nem os investigadores científicos os que estão protegidos. São as grandes empresas comercializadoras. Você sabe, tem uma diferença entre copia em algo e theft. Se você steal a minha physical book, você tem esse livro de mim, eu não tenho ela. E eu não posso usar ela, e então eu sou pior. Mas se você pegar uma cópia de esse livro, eu sou pior. E talvez, ou talvez não, a publisher de esse livro de um artista. O sistema diz que tem pelo menos dois exemplares disponíveis, mas aqui a gente não encontra nenhum. Se fosse no livro de humanas, a pessoa que precisa do livro chegaria lá, baixaria a sua cópia, e o livro continuar disponível para qualquer pessoa acessar. O advogado da BDR coloca que é um caso paradigmático, e eles fizeram esse processo da forma como foi feito para tentar dar um fim a essa cultura do compartilhamento no país. Me parece que tem que ser muito cuidadoso em definir quais são os bens protegidos pelo direito de autor, e como se protegen, para que não restrijam de maneira desproporcionada a liberdade de expressão no internet. É a dizer, não tudo vale para proteger os direitos de autor, nem qualquer coisa é protegida como direitos de autor. Esse é um dos maiores mistakes, eu acho, que a indústria fez para criar esse antagonista relacionamento para especialmente jovem pessoas no internet, e para que a copyrights seem como era um opressivo regulamento que era contra o potencial do internet. Porque o que tem feito é que é justificado em pessoas pensadas, o ideia de resistir a copyright. Now, my own view is that there's nothing wrong with copyright. There's just something wrong with a particular version of copyright that we inherited from the 20th century. What we need to do is to update it, to make it make sense for digital technologies. And if we did that, then people should be respecting copyright. Now, what exactly the update looks like, we're still trying to figure that out because we're still evolving in the way people distribute and get access to culture. but I think that what we need to do is to find the model that makes the most sense, that allows the right balance between freedom and regulation to both encourage artists to create, to give them the resources they need to create, while assuring the type of distribution and access around the world that people around the world are entitled to. Just because you're using somebody else's copyrighted material does not mean that you are violating copyright. There are many forms of fair use, and you have to take into account the amount of the work that is being used, the purpose of the use, like if it's for an educational purpose, if you are writing a review, if you are doing a criticism, this is all sort of valid, fair use. And if you look at the history of art, it is people using each other's work. It's people being inspired by one another. And so much art and criticism would potentially be a violation of copyright if it were not for fair use. The history of art is just one big mash-up. I think what Remix tries to remind us of is who we are as humans. As humans, we are always copying and sharing and remixing and building upon what we perform. That's something to celebrate, not something to regulate. Para viabilizar conteúdos que combinassem a garantia de direitos do autor com o interesse público, o professor Laurence Lessig e um grupo de especialistas criaram as licenças Creative Commons. Em vez de se reservar todos os direitos incondicionalmente, os autores definem que tipos de uso querem permitir e quais querem proibir. A internet pode parecer esse lugar onde todos têm as mesmas condições de falar e serem ouvidos. Mas, na verdade, o tráfico está cada vez mais concentrado em portais e plataformas de algumas poucas corporações americanas. As plataformas que concentram a maior parte do tráfico da internet são centralizadas e de código fechado. Isso significa que seu funcionamento é decidido por poucas pessoas e de forma não transparente, o que permite a realização de operações invisíveis aos usuários, como, por exemplo, o acesso às nossas informações por agências de governo. Uma das coisas que nós temos muito tempo suspeitado sobre as plataformas, especialmente sobre o Facebook, é que ela tem um bias muito severo quando se trata de uma chamada de violência dos palestinos, mas um grande grande de latitude quando se trata de chamadas de violência dos israelis. E então, isso é uma das coisas que nós esperamos que podemos ver, que podemos ver, que podemos ver, que nós temos errado, e que o evidência realmente não apoia a lei, eu acho que é também muito importante para nós que nós sabemos que você é em público, mas realmente a pessoas que estão em cargo são essas plataformas, e há no modo de verificar eles, então, estamos tentando mudar isso. 92% de pagos de pagos na Unidade dos países são controladas por 10 empresas. 76% dos pesquisadores são conduzidos por Google. The way Google's search engine is written, it prejudices against somebody writing something in Portuguese, em Recife, ou Manaus, ou speaking in another language in Africa. So, the internet is right now designed to actually eliminate the voices of the majority and concentrate the voices of the upper classes of the Western countries. Great danger, because 25 years ago, when you want to read a history book of what was the history of Brazil, are you going to know the Brazilian voices, or are you going to know the voices of a few professors in Washington? Em contraposição a esta lógica concentradora e pouco transparente, surgiram iniciativas de plataformas descentralizadas e programas de código aberto com o objetivo de preservar o caráter horizontal e colaborativo da rede. Toler is an anonymity network. It's both a piece of software you install on your computer, and it is a free software system that is implemented, peer-reviewed, and freely available to all people without any exception. It can be used to circumvent surveillance and censorship. It is a useful tool in an arsenal of tools of communication security. That is to say that it is a tool which makes certain guarantees about security and privacy and anonymity, and it does them in an openly specified, peer-reviewed way, and the free software that it implements it is available to all people. The network itself is made of people who wish to have this privacy property, this anonymity, this circumvention of censorship, and they simply run it. It's a peer-to-peer network, and by participating in the network, the network grows, and every person on the planet is able to use this to be able to read and to be able to speak freely. Who had access to technology? Was it only going to be the middle-class and universities and the rich, or was it going to be the people who needed it the most? So at a very young age, I became quite thoughtful that we needed in the software movement free open source, and it needed to be accessible, and if we could get that, then everybody could have an equal access and equal chance to contribute both as a producer and as a user of technology. And likewise, we should recognize that open standards, like free software, are essential for being able to communicate, for being able to share, for being able to create the Internet. I would really like to see more free and open source projects, more non-profit organizations, building platforms, building platforms that are not centralized and that are federated, sort of like the Diaspora Project, or for that matter, Tor. and the more that you have platforms that nobody can control and that you opt into, I think the freer the Internet will be. As tecnologias de impressão 3D não é só uma tecnologia, na verdade, o nome de impressão 3D é um guarda-chuva para várias tecnologias. Elas foram patenteadas pelas empresas que criaram essas tecnologias e isso foi uma coisa mais ou menos um pouquinho depois do advento da computação pessoal. Só que ao contrário da computação pessoal, em que as empresas fizeram ali uma, digamos, uma paz e não se atacaram com patentes, meio que todo mundo copiou de todo mundo e aí a coisa deslanchou. No caso da impressão 3D, não. Então ficou tudo muito restrito aos fabricantes que criaram as tecnologias. Só que aí, mais ou menos em 2005, um professor de uma universidade no Reino Unido, ele criou esse projeto chamado RepRap.org, que significa Replicating Rapid Prototyper. A ideia principal do projeto era fazer uma máquina replicante. Quer dizer o quê? Uma máquina que consegue se produzir. E com essa impressora a gente fez essa aqui. E isso era possível por quê? Porque desde o início esse projeto adotou uma política de que os seus produtos fossem sempre software livre e hardware aberto. a gente não fez tudo isso aqui do zero. O corpo básico da engrenagem é uma biblioteca que fez isso e a gente só adicionou algumas coisas como adaptar o tamanho dessa entrada para o parafuso que a gente usa e colocar o nosso logotipo aqui. Enfim, a gente quis colocar o nosso logo e a gente também fez isso aqui por quê? Para deixar acessível um parafuso aqui. Enfim, a nossa vantagem ele tinha que estar acessível depois que já tivesse colocado a peça. Antes desse boom da impressão 3D, uma impressora que tinha uma capacidade um pouco acima dessa custava na faixa de 50 mil dólares, começando em 50 mil dólares. E aí, de repente, caem as patentes e todo mundo começa a fabricar e aí existem máquinas de mil dólares que fazem coisas muito próximas do que uma máquina de 50 mil dólares. Uma máquina de 5 mil reais e aqui uma máquina de 400 mil reais. Impressão 3D desktop está surgindo hoje. Começou em 2008 quando inspirou a patente, a principal patente dessa tecnologia de impressão 3D por extrusão e uma coisa demorou digamos 20 anos para vingar. Foi só isso. O que o sistema de patentes efetivamente fez? Retardou uma coisa que ia acontecer de qualquer maneira. Existem projetos de software livre que envolvem dezenas de milhares de colaboradores, centenas de empresas. Sem internet isso nunca teria acontecido. Se o seu modelo é focado controlado de copias do trabalho do trabalho do trabalho do trabalho do trabalho ajudá-lo control distribuição do copies do trabalho do trabalho. Então, o que nós vemos é que indústrias que, em diferentes países, como França e os Estados Unidos, têm enorme poder sobre o sistema político têm usado sua influência para tilt as regras em favor de esses antigos modelos de criatividade. Rather de permitir novos de desenvolvedor, ou encorajar novos de desenvolvedor. e isso é o que estamos vendo acontecendo em várias diferentes correntes do mundo. E eu acho que nós encorajamos esse tipo de inovação e criatividade. at-risk, o princípio básico da net neutrality. Net neutrality. Net neutrality. Net neutrality. Are allowed net neutrality? Yes, net neutrality. Net neutrality means keeping a net free from discrimination, be it commercial or political. A explosão que aconteceu across the net over the last 25 anos aconteceu apenas porque o net foi neutral. A social groundbreaking sensibilidade que possamos entendermos e possivelmente viver em paz relativa a uma net open significa o seguinte que quem controla os cabos por onde passam as informações tem que ser neutro em relação a essas informações. Hoje, a tecnologia permite discriminar conteúdos nos cabos da rede criando pistas com velocidades diferentes o que estabelece uma competição desigual na web. A primeira coisa, é muito importante entender a história da infraestrutura do internet. E há um constant drumbeat das telecom empresas que dizem que essa é a infraestrutura que nós construímos e devemos decidir o que fazemos com ela. Isso não é totalmente verdade. Eles construíam essa infraestrutura com muita apoio de tax subsídios e cortam muita de Um pouco de pessoas conseguem decidir o que você pode e não pode ver, conseguem decidir quem vê o mais conteúdo e, basicamente, conseguem decidir quais ideias e quais coisas nós cumprimos. Ao perceber que os vídeos do Netflix eram a maior parte do fluxo de dados em suas redes, a Comcast tentou estabelecer um acordo comercial que obrigasse o Netflix a pagar pelo tráfego que gerava. Durante a negociação, a Comcast reduziu a velocidade dos dados do Netflix e, assim que o acordo foi fechado, a velocidade voltou ao normal. Agora, imagine um teste como fizeram os meninos que criaram o YouTube ou o Vimeo. Eles testaram a rede, funcionou, as pessoas aderiram, eles não pediram autorização para ninguém. Eles não tiveram que fazer a sociedade deles com uma operadora de telefonia. Eles puderam simplesmente testar aquela nova aplicação. Mas, veja, a quebra de neutralidade, ela gera uma quebra da liberdade de criação. Aí não é só uma lógica econômica que está em questão. Está em questão do futuro da internet. A possibilidade dos pesquisadores, dos hackers, das pessoas criativas poderem continuar colocando seus experimentos na rede e mantendo filtro. Algumas plataformas, como o Facebook, estabeleceram acordos com os provedores de internet para receberem tratamento diferenciado. A navegação nessas páginas e aplicativos não é descontada do pacote contratado pelos consumidores. Esses acordos estabelecem um pedágio seletivo no tráfego de dados pela rede, gerando forte desigualdade competitiva na web. Eu entendo por que as empresas criam esses negócios, porque, para eles, é uma escolha entre não chegar esses clientes em todo e ser capaz de chegar esses clientes em algum lugar. Mas eu acho que a verdadeira de esses negócios é um barulho de barulho. É um prejuízo muito bom, especialmente para novas organizações, ou novas empresas que simplesmente não podem conseguir conseguir fazer um negócio como esse. Então, um grande benefício da internet é, de fato, que eu posso reachar todos. Então, se você tem um novo negócio, ou serviço, ou website, ou oportunidade, se você não tem net neutrality, você não pode chegar ao mundo. Você só pode chegar às partes das partes que você tem o certo negócio com o negócio. E isso é um grande fator de inovação. E também é uma grande centralização de poder. Olha para uma indústria onde há um ou dois grandes jogadores. O que vai acontecer é que a pessoa passa a usar o Facebook como a internet, como a web. Então, reforça uma prática muito ruim que é tragar a internet para dentro de um jardim murado. A China levantou uma verdadeira muralha em torno da internet do seu país. Sites como Wikipedia, Facebook, Twitter, YouTube e Google são bloqueados e buscas online censuradas. Citações ao massacre da Praça da Paz Celestial e fatos ligados aos movimentos de independência de Taiwan e do Tibete não são encontrados. Para escapar do bloqueio, Popofan usa redes privadas virtuais, chamadas VPNs. Elas criam um túnel de conexão protegido por criptografia que atravessa a muralha virtual até um servidor em outro país. Dessa forma, estabelece uma conexão que não parece ser feita da China. E aí, você vê, Facebook funciona perfeito. Como que o filmmaker em China? É muito difícil para protestar em minha própria película. Porque, primeiro, a película é censurada pela governad doutora. E então, a internet para fazer protestando eventos. E aí, às vezes, a gente coloca vídeos online. Então, a internet é muito importante para queer filmes em China e também para o ambiente LGBTQ. o movimento de lgbtq é muito importante E para as mídias, inclui dois tipos de mídias As mídias as mídias, inclui Weibo, WeChat, Douban Então podemos post um evento online Mas isso vai ser contra a censura do governo de chines Então, se você post alguma coisa que é politicamente sensível Então vai ser removido E o que nós fazemos é que se eles nos removem, nós vamos postar de novo Até que todo mundo se vê Mas isso é um desafio para nós Porque às vezes a conta vai ser fechada Isso aconteceu por algumas vezes Eu sou de governador E há muito tempo que muitos de nós tiveram self-censorship Eu quero admitir que eu também tenho self-censorship Eu sou de governador Eu sou de governador Eu sou de governador Os governos ao redor do mundo se enfureceram quando cidadãos usaram a internet para fiscalizar o estado O compartilhamento anônimo de arquivos e a divulgação por plataformas independentes na web Permitiram a contra-informação Revelando crimes de guerra e abusos de poder Tadem, lembre-se para saber quando você tiver Forkshotes Forkshow Lightem all up Trude traffic, 260 Come on! Fire! And rege Keep for shoot Keep for shoot O que é isso? 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 A justificação que o governo estadunidense dá para qualquer coisa que ele quer fazer, de torturir pessoas, de aprisionar pessoas, de Guantanamo com no trial, de invadir e destruir a rock. É quase automaticamente que cada vez que o governo estadunidense quer fazer algo, eles tentam de enxergar pessoas a acreditar que eles precisam de fazer isso para salvar eles dos terroristas. Você não pode ter 100% segurança e também ter 100% privacidade e zero inconveniência. Nós vamos ter que fazer algumas escolhas. Nós temos que proteger você, então em que proteger você, nós temos que desistirar todas as comunidades, porque o terrorismo pode estar em todo lugar, o terrorismo pode estar em sua cama. Mas, primeiro de tudo, o terrorismo não é um grande problema nos Estados Unidos. É um dos mais minor problemas nos Estados Unidos. Há quatro vezes que muitas pessoas que foram mortos por dog bites na semana. Nós temos 50,000 pessoas mortos por um ano em violência de violência. E nós não passamos a lei restrição de pessoas a uso de armas. Históricamente, o governo usou surveillance para é para punir dissidências, ou para anteciparar movimentos políticos e evitar mudanças políticos. O Unido tem criado um ciber-comandante. Eles têm um ciber-army, um ciber-navy, um ciber-air-force. E o objetivo disso é o que eles dizem, é o que eles dizem, é o seu monto. É para dominar o ciber-space. E eles querem coletá-lo todo. Eles não querem coletá-lo qualquer informação. Eles não querem coletá-lo muito. Eles querem coletá-lo todo o internet, para coletá-lo todo o internet, para que, em um momento, eles possam procurar e ler o que as pessoas estão fazendo online. E isso não é só um sonho que eles têm que se fará para o futuro. Isso é algo que eles estão muito perto de fazer. O NSA e o GCHQ, que é o British Spy Agency, todos todos os dias coletam milhões, milhões de e-mails, e telefone-cóls, e-chats, e-mails, 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 e-mails. They collect so much information that they just physically don't even have the space to store it all. And so one of the things they're doing is constructing enormous new buildings just to have a place where they can keep all this data, store it all, and then use it at will. And that is a shocking disclosure, and it's a shocking realization to understand that these agencies literally want to make it so that you never have a conversation on the internet, you never send an email, you never do a Google search without their knowing about it. It's a roadmap of your thinking on the internet. It's who you're communicating with, who you're sending emails to, back and forth. And I think the most dangerous thing is on Google searches, for example. When you're communicating with somebody, either on an email or a telephone, you're sharing something with another human being. So at least there's one other human being that's going to know something about what you're saying because you're communicating. When you're doing a Google search, however, that's much different. You're not communicating to another person. It's an extension of your brain, in a sense. All that is information that only you have. No other living person has that information. But now the government can have it simply by reading all that Google. There's no way that any government could create a surveillance system the size without the full-scale cooperation of the largest internet companies, Facebook, Google, Apple, Microsoft, Yahoo, because of the importance of those companies in collecting all this information. We live in a world of ultra-conectivity, but who has the right is the philosopher unfortunately, Gilles Deleuze. It's a society of control. The portal of operations has cameras, you can navigate there, and every time we prepare to open what we can do with data. Of course, there are no information that will not be open. The position of the guard and the phone will not open for the population. But the location of a camera, the where it is going to be cold, if it is open, we can already see it. It's important to find certain barriers that allow the citizen to have a level of tranquility in relation to our work. Because it's already discussed privacy, it's already discussed so many things. And our first struggle is to preserve our credibility in our work. So, it's not knowing where you live, where you go, what your name is, and the center of operations will do a better job. I can recognize deslocations. There are 100 deslocations that come from the Alvorada and come from the city. that's all. All right, all right, there is a sense of grandeza of demand. O nosso crescimento é um pouco infinito. Conforme a tecnologia vai evoluindo, isso pode chegar onde a gente quiser. A camada das pessoas que resolveram compartilhar com a prefeitura onde elas estão através do Facebook. Não existe isso, mas é possível. A tecnologia permite. Basta eu ter uma parceria com o Facebook e ele ter lá um recurso que você diga que quer mostrar onde você está. Ele já faz isso quando você posta com o seu GPS ligado. Então, viver é arriscado. Usar a internet também é. Dar poder a um governante também é. Você, quando vive, tem que assumir certos riscos. Então, tem uma cota inevitável de risco. A pessoa vai saber qual foi o último lugar que eu entrei na internet. Se eu quiser falar uma mentira que eu estava no outro lado da cidade, a minha mentira vai cair. A pessoa vai saber qual é a liberdade de expressão. Ou qualquer outro elemento. O primeiro que eu acho que é importante dizer é que os direitos que tens offline, os tens online. E o direito à liberdade de expressão que tens offline, por fora da linha de internet, os tens em internet. E os estados que encontram formas de censurar por fora da internet, também encontram formas de censurar dentro da internet. Formas de bloqueio, formas de filtrar, espionagem, sistemas de vigilância. Se a gente não tiver níveis de privacidade, o que vai acontecer é que nós seremos cada vez mais pessoas completamente vulneráveis aos interesses das corporações e ao interesse político dos governos que podem manipular essas corporações. Você se incomoda que a gente grave a conversa que você estava fazendo? Ah, eu fui com isso, mas tudo bem, né? Você está perguntando para mim com uma câmera enfiada na minha cara aí? Agora sim. Por quê? Porque a gente estava falando de uma coisa pessoal. Por que é um problema eu gravar e a empresa que você está usando o WhatsApp ou o que for, gravar não tem problema? Ah, porque, sei lá. Você tinha a noção de que tudo que você faz na internet está sendo monitorado por alguém? No fundo mesmo eu sabia. Pegue o WhatsApp, que é uma empresa agora do grupo Facebook. Você desinstale o WhatsApp. Não se preocupe que quando você instalar, vai voltar tudo que você tinha nele para você. Porque eles guardam tudo. Então, eu só estou pedindo para desinstalar e instalar de novo, para você ler com calma a política de privacidade. Ele permite, inclusive, abrir o seu microfone. Ele fala, eu quero acesso restrito ao seu microfone. Então, como que ele vai usar isso? Eu não sei. Como a NSA vai obrigá-lo, por ser uma empresa americana, a usar isso? Eu não sei. Eu sei que ela pode ligar o meu microfone sem eu saber. Vocês sabiam que todas as buscas que você faz no Google, todas as notícias que você lê na internet, todas as mensagens privadas que você manda, estão sendo guardadas e vendidas como informação a seu respeito. Vocês sabiam disso ou não? As pessoas sabem onde você está agora, porque ele tem a sua localização. As pessoas podem estar ouvindo a sua voz, porque podem ligar o microfone do seu celular, podem estar ouvindo a nossa escola. Oh, my gosh. As pessoas sabem que estão interessadas. Ah, nós estamos falando de uma invasão não autorizada. É isso? Na verdade, é autorizado, porque quando você assina, você clica naquele link e concorda com os termos, você está dando essa permissão para o Google usar as informações que você está passando por aqui. Por isso que é importante ler esses termos. Só que a gente não lê. Some companies require you to read the new terms of service, show that you have agreed to it every time that they make a change. But honestly, who reads that stuff? Let's not kid ourselves. It's pages and pages of very small print with no explanation about what has changed. And it's not like you're going to suddenly stop using the service anyway. And this is sort of a fundamental problem about the relationship between a company and its users. Yeah, o único receio que eu tenho é como é que vão ser tratadas essas informações, né? Vão fazer o quê? Divulgar para todo mundo a base de dados maravilhosa. Governments and corporations are cooperating at a level unforeseen, like at an unbelievable level, at a level that's never happened before. And one of the places that they're cooperating more than anything else is in the development and use of new technologies for surveillance. Você tem hoje empresas que são especializadas em formar perfil das pessoas. Esse perfil das pessoas é utilizado de várias formas. Para interferir no dia a dia dessas pessoas, para vender a informação dessas pessoas para corporações comerciais, mas também corporações que querem controlar essa pessoa. Para dar informações que são de foro íntimo. Às vezes você está gostando de uma coisa que é particular, desrespeito somente a você, né? Às vezes é um assunto político que você está consultando ali, ou mesmo religioso. É, por exemplo, se a gente tivesse, na época da ditadura, uma situação como essa, seria uma situação muito mais complicada de administrar pela população, porque os meios de comunicação populares hoje ficariam de uma forma mais restritos, ficariam mais restritos de uma certa forma vigiáveis. Porque é gratuito, né? Então você não percebe. É que no início a gente não sabia que o que era oferecido gratuitamente tinha um preço alto, que era o preço da informação. Você era o preço, né? Nós inventamos o conceito de registro eletrônico em saúde, que é você conseguir pegar o conteúdo de vários prontuários que você tem, numa rede de assistência, e juntar isso num grande banco de dados sobre você. Quando você for fazer um exame médico, esse exame vai vir pela internet. Todos esses dados, todas essas coisas, vão estar sendo vistas por alguém que não só você. O acesso à ficha médica de uma pessoa pode definir o valor que ele paga de seguro de vida, o valor que ele paga, o empréstimo bancário que ele vai ter ou não vai ter. Isso define se você vai conseguir um emprego ou você não vai conseguir um emprego, certo? E aí o plano de saúde tem informações médicas suas que você não deu pra ele, e ele pode aumentar o preço do seu plano, ou ele pode saber que a sua prima tem uma doença, e falar, ah, isso eu tenho uma doença na sua família. E nem você sabia que a sua prima tinha essa doença, mas isso pode aumentar o custo, o custo de vida, porque todas essas informações que são nossas, e que a gente não tá sendo passada por aí. Isso a gente não sabe, né? Tipo, a gente aqui em volta de você, é complicado, mas se a gente sair, você ficar sendo monitorada só pelo seu celular, tudo bem. Não, não, não. Diferente de você estar criando uma câmera na sua cara, né? O que que é diferente? Porque tá no inconsciente, não sei, você não percebe, você sabe, mas não... Você não tá vendo o cara gravar, né? É, e aqui vendo fica... não pode, né? Se você não aceita essas coisas, se você não faz essas concessões, você acaba ficando isolado. É o preço que se paga, né? É a facilidade da tecnologia. Justo não porque você tira a sua privacidade, mas facilita o seu dia a dia, pelo menos no meu caso, facilita muito o meu dia a dia. Muitas dessas pessoas dizem, olha, a privacidade já não existe mais. Mas eu queria fazer uma ponderação. A privacidade é a base da democracia. Eu, às vezes, me privo de fazer algumas coisas na internet por conta disso. Eu, particularmente, ainda sigo a linha de que, tipo, não devo nada pra ninguém. É um meu caso de ensino básico, assim. Tipo, ah, não tô fazendo nada que ninguém possa ver. Não tenho nada assim por mim, não tem problema algum. Você abriria o seu telefone pra qualquer pessoa ler tudo que você mandou? Não tem nada de ser geloso. Cada vez que alguém me diz que eu não valorar a privacidade porque eu tenho nothing to hide, eu digo para eles, aqui é meu e-mail. O que eu gostaria de fazer é, quando você chegar à casa, me enviar todas as passagens para todas as suas e-mail. E suas socials, e sua Facebook account, ou sua Skype account, para que eu possa ler tudo o que você está fazendo e publicar o que eu quero attachede ao seu nome. E ninguém nunca me levou por essa offer. Porque as pessoas entendem por que a privacidade é tão crítica e por que todo mundo tem as coisas que querem manter as outras pessoas de saber. Você daria o seu celular pra mim com a senha desplopiada, pra eu ver tudo o que você está fazendo? Não. Por que não? Não, porque aí é pra você ver mesmo. Mas você está dando para as empresas, tudo que você faz você está passando pro dono do Facebook, pro dono do WhatsApp, pro dono da Google. Eles estão vendo tudo, por que eu não posso ver? É bem complicado, bem difícil. Se chegasse carta aberta na sua casa, o que você ia achar? Ninguém pode bisbilhotar os seus pacotes. Isso é simples, é simples entender. É como você colocar uma carta no correio e está garantindo para a Constituição o direito à privacidade. Essa carta vai chegar. Chegou uma carta aberta, você está vendo a carta aberta, você fica revoltado com alguém e mexeu aqui. Agora no e-mail, você mandou um e-mail, você não está vendo isso aberto, você não viu que alguém olhou. O direito ao minimato é fundamental. Se eu quiser não ser identificado, eu tenho o direito de não ser identificado. E por que isso muda agora com a internet? Isso não deveria mudar. Mais ou menos o que a gente está fazendo aqui é o que acontece cada vez que você abre esse celular. Agora a gente está percebendo a exposição. Vocês estão criando um cenário que a gente vive e não percebe. Agora a gente, com certeza, depois desse momento, a gente vai perceber as coisas diferentes. Porque a gente vai embora, vai desligar, vocês vão ter a privacidade de vocês de volta e em parte, porque vocês vão continuar rastreados pelo GTS do celular de vocês. A câmera de vocês pode estar ligada quando vocês estão teclando e para ver quem vocês são. Eu acho que a privacidade como a liberdade ou como a vida é um direito e não é uma verdade. E ninguém pode negociar com os direitos das pessoas. E como é um direito, os estados têm a obrigação de proteger eles. O que é um direito, o que é um direito de proteger a privacidade? O que é um direito fundamental, o que é um direito de informação e a self-determinação. O que é um direito de liberdade de interferência em suas comunidades. Essas coisas, however, regardless de sejam as normas internacionais, ou os direitos humanos, ou dependendo do documento que estamos falando, eles estão, agora, estão, agora, ativem, 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 ativem. Nós utilizamos tecnologias que nos fazem muito bem, facilitam a nossa vida, nos afetam de maneira positiva, e nós somos cada vez mais acríticos em relação a elas. E nós esquecemos que tecnologias, elas são instrumentos de poder político e econômico. Elas cada vez mais aumentam o controle sobre a nossa vida, de uma maneira jamais ocorrida antes. O ponto é que a próxima geração de líderes civil, a próxima geração de líderes humanas de direitos, está sendo nascido online. E é por isso que o internet é tão crítico para mim. Então, eu espero que ainda seja possível para a democracia trabalhar, e eu estou betendo que ainda seja possível para a democracia trabalhar, e estamos fazendo o que podemos tentar fazer a democracia trabalhar. Mas vamos ver, não é claro. Mas é o primeiro passo. Mas é o primeiro passo. Mas é o primeiro passo. Bom, gente, então, eu queria convidar aqui para vir para a mesa a Viridiana Alimonte, estrela do documentário, como vocês viram. Ela é do Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação, uma das instituições realizadoras do vídeo. Boa tarde a todos e a todas. Só falar um pouquinho da ideia de fazer esse filme, porque também já foi uma hora e meia de muita coisa, e acho que é mais interessante a gente conversar do que fazer mais uma palestra. Esse filme foi uma iniciativa de quatro organizações, o IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o Intervozes, o Instituto no PF e o ITS aqui do Rio, o Instituto de Tecnologia e Sociedade. É uma iniciativa bastante complexa e ousada no sentido de trazer um documentário, num tempo razoável, questões complexas que a gente enfrenta no dia a dia, na briga por direitos digitais e inclusão digital. Então, é um resumo dos quatro principais temas ligados a isso, e as disputas, os interesses econômicos de um lado e a garantia de direitos e a possibilidade da tecnologia efetivamente contribuir para um ambiente mais democrático do outro. E é justamente essa disputa que existe de forma bastante abrangente em diversos... Enfim, quando se fala de garantia de direitos, em geral, essa disputa aparece. E, mais uma vez, quando se refere ao acesso à internet e depois os direitos que você tem, quando consegue acessá-la. E, enfim, depois de tudo que apareceu no filme, acho que o mais interessante é a gente bater um papo mesmo, e, enfim, impressões, questões, angústias, discordâncias, o que seja. Então, mas são muitas emoções organizar o seminário. Na verdade, eu devia ter chamado o Humberto Trigueiros, que é o diretor do Insict para a mesa, que ele é que vai ficar fazendo a ponte. Desculpa, Humberto, para variar. Já o segundo de hoje, minha situação está ficando bem complicada. Você não quer vir logo agora, assim, de uma vez? Vou fazer algumas provocações aqui. Bom, eu acho que a primeira vez que eu vi esse filme aqui, muito instigante. Bom, ele abre para a gente debater qualquer coisa, na verdade. Desde determinantes sociais, o que é determinantes sociais, na verdade. O acesso também é um determinante social. Enfim, muita coisa. E a questão, no fundo, a questão da democracia, aí, meio que permeando tudo. Eu me lembro que, no final da década de 70, eu morei alguns anos da década de 70, no final dos anos 70, por uma situação de exílio político, na Suécia. Então, eu me lembro que, naquele tempo, isso era aí pelos anos 78, por aí, havia uma grande discussão na Suécia, que começaram, começou-se a instalar câmeras na cidade, algumas câmeras, em alguns lugares pontuais, chaves da cidade. E a discussão no parlamento era a seguinte, essa câmara pode se mover ou não. Ela deve ser uma câmera fixa, ou ela poderá se mover para monitorar pessoas. Essa discussão parece bizarra, mas era uma discussão que estava nos jornais, na televisão, que mobilizava a sociedade. No fundo, o que estava se discutindo era exatamente o que, algumas coisas que esse filme coloca aqui, era o direito à privacidade, o direito à cidadania, ou não. Era isso que estava sendo discutido, no fundo. Da mesma maneira, eu vivia essa experiência, infelizmente, de passar muitos anos no exílio, dez anos, e eu me correspondia com a minha família por carta. Naquele tempo, se escrevia cartas e tal. Pois é. Então, eu tentava mandar, pelo menos, uma carta por mês. E, às vezes, então, foi um total, eu fiz mais ou menos uma conta, deve ter sido aproximadamente, umas 120 a 150 cartas, durante todo esse tempo. E, quando eu voltei ao Brasil, cheguei, fui morar na casa dos meus pais, e a minha mãe tinha guardado todas as cartas. Eu, infelizmente, não pude guardar todas as cartas dela, porque eu morei em muitos lugares, fui pulando um lugar para o outro, e até para voltar para cá, foi complicado. Eu guardei algumas, muito poucas. Mas, ela guardou todas. E, eu já sabia, mais ou menos, isso, mas, o que eu pude verificar, comprovar em loco, que, absolutamente, todas as cartas tinham sido abertas. Todas, sem exceção. Até aquelas mais malucas possíveis. Um tempo que eu morei em Cuba, então, eu tinha que, para mandar a carta para o Brasil, eu tinha que mandar a carta para uma amiga, que morava em Paris, ela tirava a carta, botava no outro envelope, e mandava novamente, remetia novamente. Até essas também. Isso acontecia com muita gente. Mas, isso não é absolutamente nada. Isso é ridículo comparado com o que acontece hoje, que, recentemente, nos revelou o Wikileaks, o João Assange, enfim, todo esse conhecimento que se tem hoje. E, fica claro, que, além das motivações políticas, que tem por trás disso, tem, principalmente, motivações comerciais. quando aquela massa, o negócio é gratuito, é porque você é a mercadoria, na verdade. Então, você vê, é um pouquinho mais atento, vê isso, agora, cotidianamente, na internet, na rede, onde você está dando uma bolha. Eu, por exemplo, o Facebook, já está, já está chato, já não entro, mas, porque ali, parece que todo mundo pensa igual a mim, todas as pessoas querem, todas as empresas querem vender aquilo que eu, de alguma maneira, manifestei interesse em comprar algum dia da minha vida, e você fica ali, então, imagina, vamos imaginar isso, numa escala de controle global. É muito, mas, mas, sério, hoje, você está completamente, pode ser totalmente monitorado na cidade, em tudo que você faz. Mas, nós temos uma questão, grave, também, em relação a isso que o filme mostra, que é a iniquidade, em relação ao acesso, a internet, muitas áreas de sombra, muitas áreas de sombra, e, enfim, o porquê econômico, também, do acesso, a dificuldade econômica, do acesso de um meio que é vital, vital para a educação, vital para o acesso a serviços públicos, para o acesso a saúde, etc. Essa é uma questão que está colocada, para a gente, de maneira bem, bem evidente, hoje, aqui no Brasil. E, nós, aqui no Rio de Janeiro, vivemos, há uns anos atrás, eu não sei quantos anos tem isso, 20 anos, sei lá, eu estou perdendo um pouco a noção do tempo. creio que foi na administração, na primeira administração, César Maia, na prefeitura, que, criou-se um projeto, uma linha urbe, cujo objetivo, na verdade, era implantar a rede net, foi todo desenhado para implantar a rede net, toda a rede net foi construída com dinheiro da municipalidade, com impostos regolhidos, e depois esse serviço foi vendido. inicialmente, era, era assim, era muito bem, muito bem, embrulhado, num pacote, em que você ia ver, ia ter acesso a tudo, ia ver tudo, né, depois começou, você para ver o jogo, começou a ter que pagar para fora, e aí foi, essa coisa que a gente conhece e tal. Bem, então, eu acho que o filme coloca, todas essas questões, falar um pouco do filme, só rapidamente, porque a gente trabalha com o Rodrigo Azurhal aqui, eu acho que foi muito bem, muito bem realizado, ele conseguiu, é um tema difícil, porque pode ser árido, é um longometragem também, mas ele conseguiu mostrar as interfaces desse problema, nos diferentes lugares do mundo, que a gente vê que não são tão diferentes, apesar das disparidades continentais, mas não são tão diferentes assim, então, eu acho que foram, os produtores do filme, estão de parabéns, e, assim, eu acho que vai ter um uso bastante produtivo dele, das transcrições que ele coloca. Só dois, bom, então, dois comentários rápidos em relação ao que você falou, antes de abrir, primeiro, em relação ao filme, a ideia é justamente essa, que ele sirva para que se motive, estimulem exibições e conversas e debates, para além de simplesmente estar online, numa plataforma, enfim, para as pessoas assistirem, embora ele já esteja, mas a ideia também é que ele motive conversas e reflexões sobre esses assuntos. E aí, dois rápidos comentários para abrir, sobre o que você falou, em primeiro lugar, a questão da vigilância, e como isso, antes, era feito de uma maneira, claramente, como algo parte de um projeto repressivo, como algo negativo, mas o próprio Sérgio Amadeu, embora, claro, houvesse por trás disso também, a questão da segurança nacional, sempre houve, mas a visão negativa do acesso a dados e de vigilância estatal era muito diferente do que é hoje. O Sérgio Amadeu brinca que é quase como se o ataque à privacidade ou à vigilância viessem numa capinha dos ursinhos carinhosos, porque é uma coisa para facilitar a sua vida, é uma coisa para te fazer feliz. Então, você compartilha as suas informações no Facebook, na internet, nas redes de onde você está, com quem você está, fazendo o quê, achando que isso é muito legal, e isso vai criando um banco de dados sobre você e sobre as pessoas à sua volta e os cruzamentos entre todos vocês, inimaginável, numa era analógica, digamos assim, embora esses bancos já existissem na era analógica, mas é claro que com as tecnologias que a gente tem hoje, a possibilidade de coleta, armazenamento e tratamento, cruzamento desses dados se potencializa de uma maneira incrível. E aí, com relação ao que você comentou do acesso, é justamente isso que a gente vê muito no filme, é que a questão do acesso, ela é mais uma face da desigualdade. Então, você acompanha lá o caminho do fio, é o caminho da falta de saneamento, o caminho da falta de moradia digna, é lá em Caramuri a mesma coisa, as pessoas moram em casas flutuantes, a escola é uma sala em que o professor, é a sala da aula e é a sala que o professor dorme, que guarda todos os materiais, a merenda, etc. Então, ele é mais uma face disso, e aprofunda a desigualdade onde ela já existe, sendo que poderia ser utilizado para o contrário, poderia ser um instrumento de superação dessa desigualdade, um instrumento de acesso à cultura e à informação que não seria possível antes disso, um instrumento de provocação do poder público, de mobilização, etc. Mas a história que se faz quando não existe política pública suficiente é justamente aquilo que o Frank LaRue diz que não deveria ser, mas é mais um direito que se torna um privilégio, um direito que deveria ser de todos, mas que, na verdade, se coloca como privilégio. E aí, enfim, não vou entrar muito em detalhes, porque a ideia é que a gente debata, mas, claro que em cada um desses temas, há uma série de questões regulatórias importantes a serem tratadas, a ausência de políticas públicas e disputas que estão acontecendo nesse momento, seja no Congresso Nacional, seja no governo federal, que se mantém em todos esses temas. Agradecer a presença de todos. Acho que foi uma tarde bem interessante. Eu só queria te perguntar uma coisa, muito rapidamente, como é que a gente acessa o documentário para poder disponibilizar? O documentário, ele está tanto no Vimeo como no YouTube, tem um site do filme também, que é o freenetfilme.org.br, mas ele estava, a plataforma, justamente porque a gente não queria colocar códigos problemáticos naquela plataforma, não estava conversando com o vídeo, eu não sei se já resolveu, mas a ideia é que lá também tenha o filme, inclusive, depois, quando se fizer os menores, os filmes menores temáticos, por exemplo, que ela seja a plataforma referência. E também, para falar para vocês, em relação a todas essas questões, a gente vem acompanhando o que vem acontecendo no Executivo, no Governo Federal, no Congresso Nacional, em relação a todos esses temas. A gente lançou, recentemente, uma campanha que chama Internet Sob Ataque, que está ligada a uma série de entidades que estão se organizando numa coalizão, que chama Coalizão Direitos na Rede. E também, enfim, fiquem atentos a isso, a gente vai lançar um site em breve, que é o direitosnarede.org.br, mas já tem alguns conteúdos circulando na página do Intervozes e das outras organizações, vocês podem saber mais sobre isso também. Obrigada. 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 Obrigada.